Vamos colocar 500 ml de água quente no liquidificador, vamos colocar 3 pacotinhos de gelatina, aqui eu estou colocando de morango, porque eu estou fazendo pudim de morango, 3 pacotinhos, gente é uma delícia! Se vocês quiserem derreter essa gelatina no fogo, vocês podem fazer também, depois jogar aqui no liquidificador, é que eu fiz assim, mas vocês podem derreter ela todinha no fogo, tá bom? Olha como fica cremoso, vamos colocar uma caixa de leite condensado, gente fica uma delícia essa gelatina de morango, muito gostoso! Você não é inscrito no canal? Você está perdendo tempo? Gente, que tantas delícias de receita tem no canal, que se eu fosse você, eu me inscrevia agora! É, agora vamos colocar duas caixas de creme de leite, tá bom? E vamos meter brasa aí no liquidificador para a gente mexer bastante aí, tá? Foi o primeiro pacotinho, daqui a pouco eu vou colocar o segundo pacotinho aqui de creme de leite. Então, gente, se inscreva no canal para vocês verem mais receita maravilhosa que eu tenho aqui no canal, inscreve no canal, fala para os seus amigos, fala para outras pessoas, compartilha esse vídeo, essa receita com alguém que você conhece. Numa forma, eu vou só colocar o óleo, tá bom? E não fica com gosto de óleo, nem nada, vamos pincelar aqui com óleo, para ficar bem, né? Ó, agora sim, agora já vem, já mistura aqui do pudim, gente, que delícia! Deixa eu mexer mais um pouco para colocar tudo, né? Uma delícia! Ó, na geladeira, gente, de duas a três horas, vai ficar bem consistente, tá bom? Me siga aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, olha só, eu já passei, tá? A faca ao redor para soltar, tá bom? Agora vamos ver como vai ficar aqui? Gente, que delícia! Faz esse pudim, é tão simples, dois ingredientes só, tá bom? Muito fácil! Entra aí no meu canal, se inscreva, olha que lindo! Gente, que maravilhoso! Agora vamos cortar, né, para ver como ficou, se ficou consistente ou não, mas que ficou uma delícia! Essa ficou! Entra no meu canal aí, galera! Se inscreve aí, compartilha esse vídeo com algum conhecido seu, para fazer também, e inscrever no meu canal! Vamos chegar a 10 mil inscritos, que está quase chegando, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer, galera! E eu conto com vocês, tá bom? Olha só! Gente, que delícia! Deixa eu colocar aqui no prato, ó! Deixa eu pegar aqui o prato, olha que lindo! Agora sim, ó! Deixa eu pegar um pedaço, e esse pedaço aqui é para você! Tchau, galera! Se inscreva no canal, que eu venho com mais receitas maravilhosas!